Feira de carros usados em Caruaru, canal GDF News e Votos desembarcando mais uma vez para fazer pesquisa de carros de excelente qualidade. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Eleições 2022, será que o resultado vai interferir no valor médio dos carros? Carros usados, carros seminovos e carros zero quilômetro? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Gente, hoje tem muita pesquisa e, claro, carros de excelente qualidade e padrão para você. Está curioso? Vamos nessa. Pessoal, nós estamos aqui trazendo essa estrada Freedom 2021-2022 1.3. Agora, pessoal, o carro está em estado de novo. Pois é, estado de novo. A gente vai mostrar esse carro para vocês. Adiantando, pessoal, o veículo possui menos de 10 mil quilômetros rodados. Pois é. Isso mesmo, GD. Isso mesmo, pessoal. Dá uma olhada nesse carro que está impecável. Carro, podemos dizer assim, de concessionária. E você está aqui encontrando na feira de carros usados em Caruaru. E o canal GD Filmes e Fotos está trazendo para vocês em primeira mão. Pessoal, aqui atrás já conta com sensor de estacionamento. O carro está todo pronto. Dá uma olhada nessa lateral, pessoal. Carro impecável, impecável. Ainda na garantia. Toda pronta e esperando você. A vantagem de você comprar um carro assim, que você não tem toda aquela burocracia. Aquela espera. O cidadão aqui tirou ela nova, zero quilômetro. Fez o pedido e esperou em torno de três meses para poder chegar. E aqui você liga para o proprietário, fala diretamente com ele e sai de carro praticamente novo na hora. Pois é, né? E essa frente lindona? E esse detalhe aqui, pessoal, da logo Fiat cromado na parte central dessa grada, hein? Muito interessante. Observem todos esses detalhes. O farol já possui máscara negra, além desse farol de neblina top. Dá uma olhada nessa outra lateral, gente. Carro está muito interessante. A gente vai mostrar em detalhes para vocês a partir de agora. Retrovisores já possuem repetidores de seta. Dá uma observada também nessa parte aqui do teto do veículo. Agora vamos conhecer a estrada aqui por dentro. Convido a todos para nos acompanhar e embarcar junto com a gente. Dá uma olhada, pessoal, nessa interna. Que espaço interessante. Aqui atrás já conta com encosto de cabeça para os três ocupantes, como vocês podem observar. Bancada R econômica, macia, confortável. Aqui no túnel central já possui porta-copo, carpeta, está tudo ok. Gente, a estrada está praticamente em estado de novo. A gente está mostrando aqui para vocês. Que ainda não conhece e pode adquirir esse veículo. Olha para isso, gente. Carro com menos de 10 mil quilômetros rodado. Além disso, pessoal, para sua segurança, ela possui airbag lateral, airbag frontal e freios ABS. Muito legal mesmo. Deixa eu continuar seguindo aqui para vocês. Ar-condicionado tudo aqui. Ali embaixo ela possui suporte para copo. Saído USD, saído de energia. Ar-condicionado muito bom. Som de fábrica. Sobre esse volante, pessoal. Um volante elétrico. A gente pode observar aqui que ele é muito funcional. Alguns comandos aqui. Conta com saída de airbag. E também, pessoal, dá uma olhada nesse detalhe aqui em Black Piano. Deixou ele bem elegante. Observem também esse quadro de instrumentos desse carro. Lindão, né? Essa estrada pode ser sua. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Como ela abre suave a tampa aqui, pessoal. Dá para todo mundo. Eu não vou descer até aqui embaixo por conta desse outro veículo que está aqui atrás de mim. Mas olha para isso, gente. Qualquer um pode abrir essa tampa aqui. Bem leve, suave. Toda pronta, toda pronta. Esperando você. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse motor. Vocês observem todos esses detalhes. Vamos conferir aqui. Já quero agradecer ao proprietário por estar aqui colaborando com a gente. Nosso muito obrigado. Está aí. Para quem não conhece, o motor da Estrada Freedom. Motor 1.3. Praticamente em estado de novo. Para mais informações, deixa eu falar aqui. Com o amigo, bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? É o Thiago. O senhor o Thiago. Carro praticamente em estado de novo, né? Está novo. Ainda não foi para a primeira revisão. Carro com 8 mil e pouco rodado. Ainda está na garantia. Olha aí, gente. Carro com aproximadamente 8 mil quilômetros rodado. Ainda vai para a primeira revisão? Vai. Muito bem. Aguardando o próximo proprietário, né? Está zero bala. Qualquer coisa é só chamar aí no zap que a gente está tendo. Com certeza muita gente está aqui nos assistindo. Está com a pulga atrás da orelha. Quanto é a pedida da Freedom? Está pedindo 99. 99 mil. Isso. Dá para negociar ainda, dá? A gente conversa direitinho e se resolve. Aparecendo alguma proposta de troca? Não, só venda mesmo. Só quer vender? Isso. Está certo. Deixe contato para mais informação? É 9281-2502. Pode ligar direto o WhatsApp. Esse é 81 DDD? Isso. Vai falar com? Vai falar com o Manu. Manu? Isso. Meu amigo, muito obrigado. Bom negócio aí. Obrigado. Está aí, gente. Você que está querendo comprar uma estrada Freedom, isso aqui pode ser uma proposta interessante. Você não vai perder tanto tempo em uma concessionária esperando o seu veículo, sabendo que essa aqui você pode levar na hora. Gostou, comenta, compartilha. O valor ainda é negociável. Se não deixou seu joinha, deixa seu like. Prisma 2018. Prisma LTZ 2018 1.4. Que carro agradável. Quer saber a particularidade desse veículo? Então cola aqui com a gente que nós vamos mostrar todos os detalhes a partir de agora. Já quero pedir a vocês que, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. Clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse para você. Aproveita, deixa seu like. Muito obrigado a todos que estão por aqui nos assistindo. Hoje tem muita coisa boa. E nós estamos chegando com esse veículo que está show de bola. Carro todo completo. Motorização 1.4. Esse é o Prisma 2018 LTZ. Os quatro pneus estão muito bons. Deixa eu me afastar aqui um pouco, pessoal. Para o carro caber em tela cheia para vocês. O sedã, digamos assim, de porte médio. Mais aceito no Brasil. Carro econômico. Observe esse vínculo do veículo. Esse friso do carro. Muito interessante. O veículo também acompanha aqui atrás. Sensor de estacionamento. Câmara de ré. Carro completo, pessoal. Um carro equilibrado. Que tem um porta-malas muito bom. Cabe suficiente as suas bagagens. Até mesmo o papagaio. Papagaio de brinquedo, pessoal. Não vai colocar o papagaio aí no porta-malas, não. Tá bom? Vamos seguindo aqui. De pintura está tudo ok. Um carro, digamos assim, semi-novo. Você que é exigente e está querendo comprar seu primeiro veículo. Um carro para fazer uma nova história. Essa aqui pode ser uma proposta interessante. Dá para acomodar muito bem você e a família. Agora, deixa eu dar um giro e mostrar para vocês a frente desse prisma. Olha para isso, pessoal. Farol de neblina. Dá uma olhada nesse friso cromado de canto a canto aqui nessa grada. O que vocês estão achando? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Quanto é a pedida desse carro? Pessoal, sossega. Daqui a pouco vou trazer essa e outras informações para vocês. Agora, convido a todos para embarcar junto com a gente e conhecer essa interna que está show de bola. Dá uma olhada, pessoal. Nessa bancada, hein? Todo em couro. Porta-malas gigante. Todo prontinho. Esse detalhe. A gente observa aqui esse degradê saltado. Muito interessante. Carro todo pronto, esperando você. Capete está impecável. Detalhe aqui cromado nesse puxador. Está muito interessante esse veículo. Bem suave. O abrir e o fechar das portas. Aqui na porta do lateral a gente já observa alguns comandos. Entre eles o vidro do retrovisor elétrico. Travas elétricas. Todo pronto esse carro. Olhem também essa coluna central desse veículo. Para sua segurança, o veículo possui freios ABS. Além disso, é airberg frontal. Um logo ali no painel. E o outro aqui no volante. O volante elétrico. E também ele é multifuncional. Observe também esse quadro de instrumentos. É um tamanho pequeno, mas que tem todas as informações essenciais do veículo. Observe também esse kit multimídia, ar-condicionado, tudo funcionando. Sai de USB logo ali embaixo. Outra coisa também, pessoal, que o veículo possui seis marchas. Tá bom? Seis marchas o veículo possui. Casado com o volante elétrico. Isso significa que o veículo vai andar mais aliviado na pista. Deixando o carro econômico. Além disso, o volante possui ajuste na altura. Pessoal, vamos dar uma conferida nesse motor. Quero desde já agradecer a todos vocês que estão por aqui nos acompanhando. Não perde nem um segundo. Pessoal, todo prontinho aqui. Carro cravado. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. O carro está com a baixa quilometragem. Olhem para esses detalhes do motor. Bem interessante. Na dúvida, você pode pausar. Daqui a pouco o cidadão vai deixar contato. Para mais informações, é só você ligar. Vai falar diretamente com o proprietário. Para mais informações, deixa eu falar aqui com o cidadão. Bom dia. Bom dia, João. Qual é o nome do senhor? Júnior. Seu Júnior, me fale mais alguma coisa a respeito do Prisma. O carro é 2018. Carro particular, extra. Certo? Eu estou pedindo 60 mil no carro, mas tem o preço de vender direitinho. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Meu telefone é 8103-8393. É DDD81? DDD81. Esse é o WhatsApp também? O WhatsApp também, isso. Me tira uma dúvida. Ele está em média com quantos quilômetros rodados? Ele está com 76 mil quilômetros rodados. Olha isso. Todo revisado. Bateria zero. O carro bem completo. Precisa fazer algum serviço nele? Não. Não, né? O carro todo revisadozinho. Aguardando o próximo proprietário. Isso, isso. Amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Bom negócio. Para você também. Obrigado. Aí, gente. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Fica interessado. Liga aí para o cidadão. Lembrando que esse valor ainda é negociável. Gostou? Comenta. Compartilha. E deixa seu joinha. Space Fox 2014. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Faz tempo que a gente não grava um Space Fox. Agora, esse carro tem uma particularidade muito interessante. Que carro conservado. Pessoal, muito obrigado por sua companhia. A gente está trazendo para vocês essa Space Fox 2014. Carro muito agradável. Todo completo. E, claro, nós vamos mostrar todas as suas particularidades. Dá uma observada, gente. Nessa frente desse carro, alguns fechos aqui cromados. De canto a canto. Dá uma olhada nessa saída de farol de neblina cromado também. Os faróis contam com máscara negra. E esse detalhe aqui, gente. Nessa grade cromado ligando os dois faróis. Esse fecho. Detalhe em black piano. E uma parte cromada. Dá uma observada nessa lateral. Achei muito bonito a frente desse carro. Os quatro pneus estão muito bons. E esse jogo de rodas está top, top mesmo. Vamos seguindo aqui. Os retrovisores possuem repetidores de seta. Dá uma olhada, gente. Nessa traseira desse carro. O amigo chegou recentemente aqui. E, claro, nós não poderíamos deixar de gravar esse veículo. Observem também o teto desse carro. Pessoal, ignore a poeira. Tá bom? Cidadão chegou aqui recentemente. Aqui atrás já conta com desembaçador de vidro. Engate para reboque. Olha para isso, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu conferir se está aberto. Olha que porta-malas grandão, gente. Cabe muita coisa. Além disso, o carro conta com o auxílio de iluminação interna. Isso é muito bom para você que está à noite em um local escuro. Agora, que espaço grandão, hein? Muita coisa cabe aqui. Tem essa outra divisão aqui. Dá para você colocar algum objeto pequeno. Para não estar solto aí dentro do porta-malas. Vem nos dois lados. Olha que interna agradável essa parte aqui. Muito conservado o veículo. Está querendo comprar um Space Fox. Essa aqui pode ser uma proposta bem interessante para você. Olha para isso, gente. Dá uma olhada nessa lateral. Esse friso desse carro. Deixa eu convidar vocês agora para nos acompanhar. Embarcar aqui junto com a gente. Carro todo completinho. Dá uma olhada nessa interna, pessoal. Que espaço interessante. Bancada toda inteira. Encoxa de cabeça já para os três ocupantes. Não tem risco. Não tem arreões. Está impecável essa interna. De capete está ótimo. Você que é exigente. Pode ser uma proposta muito interessante para vocês. Vamos nos acompanhar aqui. Aqui na porta lateral do motorista. Você já conhece que conta com vários comandos. Entre eles, travas elétricas. O vidro do retrovisor também é elétrico. Dá uma olhada também nessa coluna central desse carro. Bem aqui. Bancada da frente está muito boa também. Além disso, pessoal. Para a sua segurança. O veículo possui freios ABS. E também airbag frontal. Tá bom? Tem um que fica logo ali. Naquela caixa. E o outro aqui no volante. O volante hidráulico. E também multifuncional. Observem esse painel aqui. Vem com som de fábrica. Ar-condicionado. Ali embaixo tem suporte para copo. Saída de energia. Aproveitar e mostrar para vocês. Esse quadro de instrumentos aqui. Muito agradável. Agradável. E vocês? O que estão achando? Conta para nós. Pessoal, vamos dar uma conferida nesse motor. Lembrando que é motor 1.6. Tá bom? Motor 1.6. Já quero, de antemão, agradecer ao amigo por estar aqui nos auxiliando a levar informações de uma forma imparcial para todos vocês. O carro está tudo gravado. Dá uma observada aqui em todos esses detalhes. Bateria de ótima qualidade. Tudo original. Para mais informações, deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo. Bom dia, amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? É Tales. Seu Tales, me fale mais alguma coisa a respeito da Space Fox. Bom, essa Space Fox é um carro original, todo original, tudo cravadozinho. Bem novinha. É... 2014. E aí eu estou pedindo nela 46 mil. Pedindo, mas é um preço negociável. 46 mil, né? É. Proposta de troca, você aceita? Não, não, só dinheiro mesmo. Só quer vender, né? É. Precisa fazer algum serviço de mecânica nela, alguma coisa? Não, não, não. Está tudo revisado o carro. Que legal, né? Ele está em média com quantos quilômetros rodados? 80 mil, 137. Olha aí, gente. Carro com um pouco mais de 80 mil quilômetros rodados. Está bem agradável. Quatro pneus novos, o step está zerado. É. Esse carro pode ser seu. Repita mais uma vez o seu contato. 9447-6138. 81DDD? Isso. Esse é o WhatsApp também? Também. Vai falar com? Tales. Tales. Repita mais uma vez o valor. 46 mil, preço negociável. Olha aí, gente. 46 mil e ainda negociável. Meu amigo, muito obrigado. Bom negócio. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Está bem agradável essa SpaceX. E pode ser sua. Ford Fiesta 2009 motorização 1.0. Um sedã compacto. Um sedã compacto, podemos assim dizer. Vamos dar uma olhada nesse veículo. Já peço desde já a vocês que cola aqui junto com a gente. Fica conosco até o final. Não pula nem um segundo. Sua participação é muito importante aqui para nós. Pessoal, observem a lateral desse carro. De pneu está ok. Dá para você andar muito ainda. Observem a ótica desse veículo. Vem também com farol de neblina. Observem todos esses detalhes que a gente vai mostrar para vocês. Essas particularidades do veículo. Ford Fiesta 2009 1.0. Está querendo comprar um? Se liga nesse que nós estamos trazendo para vocês. Deixa eu continuar seguindo aqui. Mostrando cada detalhe do veículo. O carro vem com porta-malas bem grandão mesmo. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui. Observem aqui, gente, todos esses detalhes. Como eu falei para vocês, bem grandão mesmo. Cabe muita coisa aqui dentro. Vamos continuar seguindo aqui. Observem toda essa lateral desse veículo. Dá uma conferida também, pessoal, no teto desse veículo. Convido a vocês para nos acompanhar, embarcar junto com a gente e conhecer a interna desse carro. Como vocês podem ver, tem um espaço bem interessante para quem vai aqui atrás. Não vai decepcionar em uma viagem longa. Não vai ser tão cansativo porque oferece um espaço bem equilibrado. Como vocês podem observar, bancada bi-repartida em tecido, mas é um tecido de boa qualidade. Bem macio, confortável. Não tem risco, não tem arranhões. Está até interessante o carro com relação ao ângulo do veículo. As portas abrem bem suave. Aqui na frente já conta com vidros elétricos. Dá uma olhada também, pessoal, todos esses detalhes. Coluna central do veículo. A bancada da frente está ok. O veículo vem com som ambiente. Ar-condicionado. Ali embaixo tem saída de energia. Direção hidráulica. Dá uma olhada também nesse quadro de instrumentos desse carro. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse motor. Desde já quero agradecer ao amigo por estar aqui colaborando com a gente. Aqui em cima vem essa manta acústica. E ela tem também logo ali na parte interna. Motor 1.0, carro todo gravado. Está um pouco sujo de poeira. Mas dá uma olhada em todos esses detalhes. Na dúvida você pode pausar o vídeo. Daqui a pouco o cidadão vai deixar contato. Você vai ligar e vai saber outras informações. Está bom? Vamos aproveitar que o proprietário está aqui. Deixa eu falar aqui com ele. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Gilberto. Seu Gilberto, tudo ok com o Fiesta? Tudo ok. Documentação toda regularizada. Tudo em dias. Muito bem. Precisa fazer algum serviço de mecânica no carro? Não. Documentação. Documentação está tudo em dias também. Ele está em média com quantos quilômetros rodados? Você sabe dizer? 200. Aproximadamente 200 mil quilômetros. Muito bem. O senhor está pedindo quanto nele? Estou pedindo 21, mas para negociar. Muito bem. 21 mil reais a pedida, mas tem aquele descontinho, né? Aquele chorinho, como a gente costuma sempre dizer. Para mais informações, deixa o contato. 992-420-167. 81DDD. Esse é o WhatsApp também? Isso, o WhatsApp. Vai falar com? Gilberto. Gilberto. Meu amigo, muito obrigado. Boa negócio. Está aí, pessoal. Conta aqui para nós. O que vocês acharam? Lembrando que o valor ainda é negociável. Ficou interessado? É só você ligar. Se ainda não deixou seu joinha, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Você gosta de Celta, mas queria um porta-malas um pouco maior. Está aqui o upgrade. Classic 2012. Isso mesmo, pessoal. Carro é um sedão tipo compacto, mas que porta-malas de carro grande. Cabe muita coisa nesse porta-malas. Sem contar que os quatro pneus estão muito bons. O jogo de galota está tudo ok. E essa pintura, gente, está impecável. Observem essa lateral desse carro. Deixa eu seguir aqui mostrando para vocês essa traseira. Olha para isso, gente. Que interessante, hein? Dá uma olhada aqui nessa outra lateral. Observem esse friso desse carro. Esse vinho. Muito agradável esse veículo. Carro preto. Vocês gostam? Comenta aqui embaixo. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Vamos seguindo aqui. Essa aqui é a versão LS. Vamos aproveitar que esse capô está aberto. A gente vai se desdobrando aqui para poder mostrar para vocês o máximo possível em detalhe. De uma forma imparcial. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. Pessoal, observem aqui a mecânica desse carro. A dúvida, você pode pausar o vídeo. Daqui a pouco o amigo vai deixar contato para mais informações. Tá bom? Você vai falar diretamente com o proprietário. E isso é muito bom. Repetidores de seta aqui na lateral desse carro. Gente, deixa eu mostrar para vocês a interna desse veículo. Como vocês podem observar, as portas abrem bem suave. Deixa eu seguir aqui. Olha, uma interna equilibrada. Dá para viajar de boa aqui. Cinco pessoas. Para mais conforto, quatro. Mas o diferencial desse carro aqui é porta-malas. Olha para isso, gente. Um carro econômico. Um carro que oferece uma boa autonomia. É um carro econômico. Fácil de você manter. Seguro baixo. Revisão baixa. Não vai pesar tanto no seu orçamento para poder manter um veículo como esse. Com pouco, você anda muito nesse carro. Pois é. Quem tem, sabe muito bem. De bancada está tudo ok. Não tem risco. Não tem arranhões. Vamos continuar seguindo. Observe esse painel desse carro. Vem com som ambiente e ar-condicionado. Direção Hidráulica. O que vocês estão achando? Para mais informações, deixa eu falar aqui com um amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Luiz. Seu Luiz. Tudo ok com o Classic? Tudo ok. Revisado. Os pneus similórios. O carro está 100%. Muito bem. Precisa fazer um serviço mecânico dele? Não, não. A documentação está ok? Ok. Aguardando o próximo proprietário, né? Isso mesmo. Muito bem. Para quem está querendo um carro que tem um porta-malas grandão, isso aqui pode ser uma proposta interessante? Exatamente. E o carro, como você vê aí, 100% da filé. Muito bem. A pergunta que não quer calar, o senhor está pedindo quanto nele? R$ 25.500. R$ 25.500. Mas esse valor dá para negociar ainda? Dá para dar uma ajeitada. Aparecendo alguma proposta de troca? Troca. Um moto, um carro mais barato, dá para a gente pegar. E é? Isso. Está certo. Para mais informações, deixa o contato? É 819-9775-1830. Esse é o WhatsApp também? Também. Fala com? Luiz. Luiz. Isso mesmo. Meu amigo, muito obrigado. Sucesso. Está aí, gente. Clássico está bem interessante. Gostou? Liga aí para o cidadão para saber de mais informações. Comenta, compartilha e deixe seu joinha. Bem, pessoal, estou chegando aqui agora com esse Fiat Idea Adventory Locker 1.8. A gente vai mostrar esse carro e hoje está com preço diferencial, tá bom? Vamos observar aqui todos esses detalhes, começando por essa traseira. Está querendo comprar um Fiat Idea. Essa aqui pode ser uma proposta interessante, carro alto. Essa aqui é a linha Adventory. Observem toda essa lateral desse veículo. Retrovisores já possuem repetidores de seta. Vamos correr e mostrar para vocês essa parte aqui da frente. Muito bom. Daqui a pouco eu vou falar com o cidadão. Ele vai trazer para vocês outras informações e o valor do veículo, tá certo? Então não pula esse vídeo. Fica com a gente até o final. Fica com a gente. Não, sai daí. Dá uma observada também, gente, no teto desse carro. Observem todos esses detalhes que a gente está trazendo para vocês. Vamos dar uma conferida nessa interna? Dá uma observada aqui, gente. Bancada toda prontinha, inteira. Não tem risco, não tem arranhões. Vocês podem observar que ela é um pouco alta. Trazendo aquela certa esportividade, aquele conforto diferenciado. Aqui a bancada é bi-repartida. Tem um porta-malas bem interessante. Dá para acomodar muita coisa mesmo. E hoje esse veículo está com preço diferenciado. Aqui na porta lateral do motorista, você já observa alguns comandos. Entre eles, o vidro do retrovisor também é elétrico. Observem também essa coluna central desse carro. A bancada da frente aqui do motorista já possui essa pequena varia. Mas tudo ok. Observem que espaço interessante. Essa interna, pessoal. Observem todos esses detalhes. Direção hidráulica. Observem também o quadro de instrumentos desse veículo. Sem contar que vem com o seu ambiente e ar-condicionado. Para sua segurança, o veículo possui dois airbags. Um logo ali e o outro aqui no volante airbag frontal. Dá uma observada também nisso aqui, gente. Que eu achei interessante. Traz uma certa esportividade. O carro está todo prontinho. Claro. Esperando você. Dá uma olhada, gente. Aqui nesse motor. Dá uma observada em todos esses detalhes que a gente está trazendo para vocês. Na dúvida, você pode pausar o vídeo. Conta aqui para a gente o que vocês estão achando. Celulado. Deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo. Bom dia, amigo. Bom dia. Tudo ok com o Fiat? Tudo ok. Muito bem. O carro é tudo em guia. É só pronto para transferir. O carro é excelente procedência. O carro é muito bom, é econômico. E está à disposição para quem interessar. Muito bem. O preço para hoje? O preço para hoje está na promoção. O meu número é 819-9516-2985. Vou falar com o Félix Lira. Esse é o WhatsApp também? O WhatsApp também. DDD 81, né? DDD 81. Tem aquele chorinho ainda? Dá para uma besteirinha, mas dá. Está certo, amigo. Muito obrigado. Obrigado. Está aí, pessoal. O que vocês acharam? O que é interessado? É só você ligar. Não perde tempo. Olha lá. Gostou? Deixa seu like. Canal GD Filmes e Fotos chegando aqui, trazendo esse CrossFox 2009. CrossFox 2009. Quero começar mostrando para vocês toda essa lateral. Já adiantando para vocês, motorização, ponto 6. De pneu está tudo ok. Jogo de rodas interessante. Vamos dar uma olhada aqui. E essa frente, pessoal? Com esse conjunto óptico, hein? Muito agradável. Muito agradável mesmo. Está querendo comprar um CrossFox? Esse aqui pode ser uma proposta bastante interessante. Os quatro pneus, eles estão praticamente em estado de novo. Observem toda essa lateral, pessoal. Observem toda essa lateral desse carro. Aqui na traseira, a gente observa alguns sensores de estacionamento. Conta também com engate para reboque, desembaçador de vidro. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse engate aqui do estepe. E vocês? Estão gostando? Comenta aqui embaixo. Deixa aqui sua opinião. Deixa eu seguir aqui e mostrar para vocês essa parte aqui do teto do veículo. Está chegando agora. Ainda não é inscrito no nosso canal? Queremos te pedir para que você se inscreva aqui no canal GD Filmes e Fotos. Se inscreva aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui para nós. E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse para vocês. Aos nossos inscritos, muito obrigado. Antes de entrar, já peço a vocês. Não deixou seu joinha? Deixa seu like, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para nós. O porta-malas do veículo, você já conhece. Cabe muita coisa. Essa bancada tem esse material semelhante a cor. Vem com encosto de cabeça para os três ocupantes. Dá para acomodar três pessoas aqui atrás. Que boa. Apeta está tudo ok. E vocês estão achando? Sua opinião é importante para nós. As portas abrem bem suave. O vidro do retrovisor, ele também é elétrico. Aqui na porta lateral do motorista tem alguns comandos. Observe também esse batente do carro. Coluna central do veículo. Tem esses detalhes aqui. Observem tudo isso que nós estamos trazendo para vocês. Vamos mostrar para vocês aqui esse painel. O veículo possui som ambiente, ar-condicionado, tudo funcionando. Saída de energia, suporte para copo, direção hidráulica. Dá uma olhada também, pessoal, nesse quadro de instrumentos desse veículo. O interno é bem interessante, hein? Comenta aqui embaixo. Pessoal, vamos dar uma conferida aqui no motor. Esse carro é aqui do nosso amigo, Conterrâneo. Já quero agradecer a ele por sua participação, por estar aqui com a gente. colaborando conosco para poder levar informações de uma forma imparcial para todos vocês. Nosso muito obrigado. Vamos conhecer aqui as particularidades desse carro. Observem todos esses detalhes. Na dúvida, você pode pausar o vídeo. Lembrando que é 1.6, tá bom? O que vocês estão achando? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos aproveitar que ele está aqui. Falar aqui com ele. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Gilberto Pessoa. Muito bem, seu Gilberto Pessoa. Tudo ok com o carro? Tudo ok. Que legal, né? Documentação não está ok? Tudo em dia. Precisa fazer algum serviço mecânica? Não. Quem comprar é abastecer, encher o tanque e viajar, né? É. Pegar uma praia que está quente demais aqui em Caruaru. Com certeza. Muito bem. A pergunta que não quer calar. Está quanto a pedida dele? Eu estava pedindo R$ 32,5 mil. Baixei para R$ 31 mil. R$ 31 mil é a sua entrega? Entrega. Muito bem. Que legal, né? Para mais informações, deixa o contato. 9-6-4-4-8-1-0-1. Esse é o WhatsApp também? Tudo. Falar com? Gilberto Pessoa. Muito bem. Cidadão, obrigado. Bom negócio aí. Bom dia. Obrigado. Está aí, pessoal. Gostaram? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu like. Gostou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, jo, tchau. E aí, jo, tchau. Obrigado.